E aí Voltamos com a notícia de frente desta sexta-feira, olha, vamos agora com o Antônio Carlos Silva, a gente volta a falar com ele, que ele vai trazer informações sobre uma campanha que está sendo realizada hoje pelo Hemocentro para incentivar a doação de medula óssea. É com você, Antônio. Pois não, Nayara, Lúcio, Arolder, você acompanha a notícia de frente. O lema é Doi Medula Óssea, Floresça Vidas. É a primeira jornada sobre doação de medula óssea. Ela começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã, e vai até às 7 horas da noite. Devido à pandemia da Covid-19, será através da internet, no canal da educação permanente no YouTube. O que vão divulgar durante o dia de hoje? Isso porque sempre no terceiro sábado de setembro, no caso vai ser amanhã, dia 19, é o Dia Mundial do Doador Voluntário de Medula Óssea. Haverá explicações durante o dia de hoje sobre o que é a doação da medula óssea e que ela pode ajudar pacientes que têm, por exemplo, leucemia, aplasia de medula e alguns tipos de câncer. Só para se ter uma ideia, numa mesma família, se a pessoa estiver precisando de um transplante de medula óssea, a compatibilidade genética é de 25% a 30%. Já considerando no Brasil, na rede Redome, é de 1 em 100 mil e, em nível mundial, de 1 em 1 milhão. Hoje, inclusive, quem vai... um dos palestrantes através do YouTube é o médico Luiz Guilherme da Rigo Júnior. Ele é do serviço de transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, é só procurar na internet, o YouTube, plataforma do YouTube, plataforma de vídeos, faz a pesquisa lá por educação permanente e aí tem acesso à primeira jornada sobre doação de medula óssea. Nayara, Lúcio, Haroldo e a você que acompanha a Notícia de Frente, um ótimo final de semana. Obrigada, viu, Antônio, pelas suas informações. Vamos agora, então, com o destaque de Lúcio Sorge. Bom, o meu destaque de hoje é o seguinte, é que terminaram aí as convenções, né? Já escolheram aí os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador. No caso aqui de Mato Grosso, também tem aí a eleição suplementar ao Senado, né? Já escolheram quem é que vai disputar essa eleição. Aqui em Cuiabá são oito candidatos a prefeito, em Varza Grande são quatro, né? Para o Senado são onze candidatos, né? E o seguinte, e como a legislação eleitoral impede, né? A partir dessa eleição a coligação para os cargos proporcionais, aqui em Cuiabá, o partido que for entrar na disputa, que estiver na disputa para a Câmara de Cuiabá, né? Vai ter aí pelo menos quarenta candidatos, né? Ou seja, um máximo de quarenta candidatos a vereador. Então, o objetivo desse destaque meu hoje é de valorizar a cidadania, né? O eleitor tem que exercer a cidadania nessa eleição. Não adianta depois ficar reclamando, ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E o seguinte, alertar o eleitor para ele avaliar bem, né? Em quem ele vai votar. E o seguinte, ele ter bem claro também o seguinte, em quem é que não pode e não deve ser votado. Para que isso? Porque ele pode conversar com os amigos dele, né? Ele pode conversar com a família dele, ele pode conversar com os colegas de trabalho dele para melhorar, para melhorar a nossa representação. Por exemplo, não existem aí críticas e mais críticas em relação à Câmara Municipal de Cuiabá? Ela não é batizada de Casa dos Horrores, né? Não causa indignação à população quando a gente acompanha de que, olha, aqui é o seguinte, aqui não é para investigar nada, né? É para ficar quieto e deixar as coisas da forma como estão. Muitos vereadores foram criticados aí nos últimos meses pela postura que eles tiveram recusando a investigar denúncias de fatos que deveriam ser investigados. Então, é o seguinte, nessa eleição, nessa eleição, o eleitor tem que ficar atento em quem abraça ele. Abraçar não pode, né? Não pode. Não pode, né? Mas o cara vai chegar e dar um tapinha nas costas, né? Vai falar bastante, né? Vai pedir o voto dele. E aí, esse candidato merece o seu voto? Ele não estava lá no exercício do mandato fazendo o que não devia e deixando de representar você, porque ele combinou isso, né? Ele combinou. Ele combinou o seguinte, olha, vote em mim porque lá na Câmara eu vou te representar. Aí, chegou lá, ele falou, eu acordo. Aí, o seguinte, aí lá ele representava quem está no poder, quem deu cargo para ele, né? É. Não é isso? Quem deu verba para ele, né? Isso não só em relação à Câmara de Cuiabá, em relação às outras câmaras municipais também. Isso vale também para a disputa aí de prefeito, né? Olha, presta atenção, olha a ficha, ficha corrida não, consulte o passado desses candidatos. Veja lá o que eles já fizeram, né? Fizeram principalmente de errado. Avaliem bem, avalie bem, porque depois não adianta. Depois você vai se arrepender. Você vai sobrar aí a crítica, né? Você vai lá para a rede social, fala mal do vereador A, B ou C. Então, é preciso cortar o mal pela raiz. Tem gente que não merece voltar a ocupar o cargo que está ocupando. E o seguinte, se a gente parar aqui, ou o telespectador ali que está na casa dele, no trabalho, né? Ele fizer um exercício, ele vai lembrar de uma penca de nomes, né? De vereadores que não cumpriram o papel que foi delegado a eles. Então, nesta eleição, exerça o seu papel de cidadão. E outra coisa que também é muito, mas muito importante. Se o vereador, esse que não quer convencer, não quer conquistar o eleitor e que só quer comprar o voto do eleitor, se ele quiser te comprar, grava ele. Grava ele. E manda para nós. Manda para nós, manda para a justiça, manda para a polícia, porque é o seguinte, porque quem vai lá no bairro para comprar o eleitor não é uma pessoa decente, né? Não é uma pessoa decente, não merece o seu voto e o seguinte, tem que ser denunciado. Então, essa aí é a orientação para o eleitor, que ele exerça o papel dele de cidadão. Ou seja, e essa postura, essa postura ajuda a melhorar a nossa representação e o seguinte, e mais importante do que isso, ajuda a melhorar a vida das pessoas. Porque aí é o seguinte, aí nós poderemos ter uma educação melhor, uma saúde mais eficiente, não é isso? Porque aí é o seguinte, porque se o vereador eleito, ele tiver compromisso com o eleitor, com o bairro, com a cidade, ele não vai participar de esquema de corrupção, como acontece hoje em várias câmaras municipais, não é isso? Sim. Eles querem ir lá o seguinte, eles são funcionários serviçais do prefeito de plantão, né? Eles não estão lá representando a sociedade, não estão lá representando o eleitor. Eles querem só se dar bem. E tem muitos aí, e tem muitos aí o seguinte, eu falei da denúncia, falei da denúncia, porque tem muitos vereadores aí, que é o seguinte, que pelo que eles fizeram de errado, e olha, erraram, e erraram muito, né? Fizeram um papel vergonhoso. O seguinte, eles não vão conseguir conquistar o eleitor pelo que eles fizeram, pelo rastro, pelo rastro de sujeira que eles deixaram pelo caminho. Eles vão ter que partir para uma outra coisa, vão tentar comprar a eleição. Então, a sugestão aqui é que você denuncie. Se quiserem comprar o seu voto, grave essa turma, grave esses canalhas. É isso mesmo, são canalhas. Porque é o seguinte, eles foram, na última eleição, foram eleitos, prometeram te representar, depois o seguinte, viraram as costas para você e ficaram batendo continência para o prefeito de plantão. Não estou falando só de Cuiabá, né? E aí é o seguinte, agora vão lá de novo para pedir o seu voto. Como eles pisaram na bola, eles vão ter que pagar, vão ter que pagar, vão tentar comprar o eleitor. E nos bastidores já tem muita informação de que esse processo já começou. Ixi, se tem, só que é o que o Lúcio falou. Tente ter provas disso, né, Lúcio? Isso daí é muito importante. Não deixe se levar, lembra da liderança que a gente falou ontem? Pois é, a liderança usa o seu nome para enriquecer. Então, muito cuidado. Gente, falando em eleições... Não, e denuncie, porque é importante tirar a máscara desses bandidos. Dá tempo de pontuar 30 segundos? Não, claro, só ia falar das eleições mesmo. Esse tema que é muito importante, que o Lúcio disse, né? E muitos me perguntam na rua, mas como fazer, professor, em meio a tantos candidatos a prefeito, tantos candidatos a vereador, por onde eu começo, né? Aí eu retorno à pergunta imediatamente a ele e falo assim, qual é a maior virtude, qual é a maior qualidade que um político tem que ter, né? Como premissa básica do comportamento dele. Ah, eu acho que ele tem que ser honesto, eu acho que ele tem que ser um cara ético, né? Tem que ter uma conduta ética invejável, com toda a ética positiva. Tem que ser um bom cidadão, tem que ter civilidade. Pois é, são esses valores, essas qualidades que você gostaria que fossem representados em seu nome na Câmara Vereadora de Cuiabá, é nesse candidato que você precisa voltar. Estudar, conhecer o histórico de vida dele, a conduta dele, ética, moral, entendeu? Em sociedade, se ele tem conhecimento, se ele está preparado para aquele cargo, se ele conhece a cidade. Essa é a análise simples que você precisa fazer. E passar longe da política, da política do... Fugiu o nome aqui... Do Toma Lá da Cá. Do Toma Lá da Cá, né? A política da recompensa, né? Da recompensa. Você vota em mim porque eu vou te arrumar isso, você vota em mim porque eu vou te dar isso. Essa política de recompensa não leva a lugar nenhum. Políticos que olham apenas para um grupo de pessoas não funcionam. Tem que ter político com propostas que visam, sobretudo, também, a sociedade como um todo. Não adianta o político vir aqui e falar assim, eu vou resolver o problema da água em Vazia Grande. Beleza, mas como você vai fazer isso? Não, isso eu vou ver depois. Entendeu? Então não pode. Ele tem que apresentar uma solução, apresentar um caminho. Apresentando um caminho, você coloca na balança, veja quem tem mais condições, viável e praticável de se fazer, e dê o voto aí. É isso aí. E a representação vai melhorar, vai melhorar, é a partir do momento, professor Aroldo e Nayara, que o eleitor, passados dois anos da eleição, ele ainda consiga se lembrar em quem ele votou. Olha, é só destacar aqui uma participação sobre o caso Isabel, o nosso telespectador pergunta, Lúcio, bom dia, pergunte se fosse a filha do juiz, não era grave para ele, não seria a mesma coisa? Está aqui no WhatsApp a mensagem, vamos colocar aqui a mensagem do nosso telespectador, por favor, pedi aí uma ajuda pessoal aí de cima, nos ajudar e colocar a mensagem aqui na tela. Será que estamos com problema com as mensagens aqui de WhatsApp? Bom, daqui a pouco a gente vai então com essa mensagem aqui do nosso telespectador, falando sobre isso. Chegou a mensagem. Chegou a mensagem sobre isso, Lúcio, que foi o que você destacou junto com o Bruno. É, chamou a atenção, porque é por isso que eu perguntei ao Bruno aí se teve isso mesmo na decisão lá do desembargador, porque na realidade é o seguinte, uma adolescente de 14 anos foi morta na casa da amiga, a polícia civil e a perícia técnica, né, concluíram, concluíram de que não foi uma morte acidental, né, já se colocou o seguinte, que é um ato infracional, análogo, né, ou semelhante ao homicídio doloso, que é quando se tem a intenção de matar, e de repente o seguinte, para se conceder, para se conceder o habeas corpus, tem lá esta informação, né, de que não teria sido um crime tão grave. Então, a gente pergunta o seguinte, o que é grave, então? O que é grave, né? O, 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 mas é aí, mas para a empresária Patrícia Ramos Guimarães, é gravíssimo, né? É gravíssimo porque ela perdeu a filha dela, né? Ela nunca mais vai ver a Isabelle, nunca mais vai ver o sorriso dela, né? Deixa eu trazer. A minha esposa mandou para mim aqui, minha esposa está assistindo o programa, e disse assim, olha, não se esqueçam também daqueles, daqueles, daquelas pessoas que quando você chega na casa com a proposta, com uma mão, você chega com a proposta de trabalho, como candidato vereador, ela te apresenta um monte de contas para você pagar, IPTU, é conta de luz, é conta disso, quando dá aquilo para você, para compensar, para comprar o voto, né? É. Isso é muito comum também, viu? Dá um abraço para o Zé Mota que está assistindo. Ah, o Zé Mota, sim, o Zé Mota, o Kleber, né, o pessoal todo que está assistindo aí lá de Rondonópolis. Olha... Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Falando em eleições rapidinho, vamos trazer, são oito candidatos à prefeitura de Cuiabá, e são quatro à prefeitura de Vazegrande, a gente trouxe ontem chapada, sete candidatos, e temos onze na disputa pelo Senado. O prefeito Emanuel Pinheira, ele confirmou ontem, então, que vai disputar a reeleição e vai ter como vice o José Roberto Estopa, que é ex-secretário de Serviços Urbanos aqui de Cuiabá. E aí tem o... E teria aqui o Jornal Gazeta, traz aqui na capa, né, estampado com manchete, Emanuel reúne onze partidos na corrida pela reeleição. É isso? Isso. MDB, PV, PP, PSDB, PSB, PL, PTC, PC do B, olha só, PC do B com MDB, só aqui em Mato Grosso. Só? Só aqui o... PMB, PTB, Solidariedade, que é o partido do candidato ao Senado, Pedro Taques, e Republicanos. Então, Pedro Taques junto com Emanuel Pinheira. É, e sobre o prefeito Emanuel Pinheira, são oito candidatos aqui, incluindo o prefeito, não é isso? Os outros sete adversários dele estão hoje com uma dúvida crucial. Uma dúvida crucial. A pergunta deles é a seguinte, e aí, o prefeito Emanuel Pinheira vai participar de debate? Pois é? Não sei, isso aí não consigo também responder. Não, não, porque a dúvida é deles, né, entendeu? A dúvida é dos adversários de Emanuel Pinheira, para saber o seguinte, será que o prefeito vai participar de debate? E, Lúcio, eu vendo uma manchete como essa, né, por favor, Emanuel... Emanuel reúne onze partidos na corrida pela reeleição. Pois é, eu vendo uma mensagem como essa, com todo o respeito, eu acredito que todos esses partidos, esses líderes, mais de 300 candidatos a vereador desse grupo todo aí, certamente, todos eles acreditam realmente que o Emanuel Pinheiro é inocente, né? Não, em dois partidos me chamam a atenção, principalmente... É inocente, é inocente. Ele é réu hoje, entendeu? E eles já julgaram, porque à medida que você apoia... Acabei de falar de valores. Que valor que você quer representado? Não, o que me chama a atenção também é o Solidariedade, porque tem aí um dos grandes líderes, o doutor Leonardo. Sim. Que também tem uma bandeira, que é o combate contra a Constituição. É, o poder pelo poder. Aí é o seguinte, entendeu? Olha, eu vou te falar, eu não consigo entender na minha cabeça, né, como é que você coloca alguém, como que alguém se predispõe a ser candidato, considerando que existem um monte de dúvidas com relação, principalmente a questão do vídeo do paletó. Simples assim, a justiça não fala nada. Agora tornou-se réu, com cinco processos, tá entendendo? E vai fazer campanha, é candidato à reeleição, pode se eleger, porque é candidato, se reeleger a prefeita de Cuiabá. Daqui a pouco vai chegar à conclusão que ele era inocente, que ele foi culpado, que realmente era propina aquela história toda, apesar de todas as delações apontarem de ser propina. Aí, tira o diploma dele, quer dizer, é uma bagunça. Pois é. Bom, vamos então para o final de semana? Vamos. Vamos. Pronta? Pronta. Pronta para ficar em casa. Bom dia, Lúcia, obrigada. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Muito obrigada pela companhia, que esteja o final de semana abençoado. E uma próxima semana de muita coisa boa, viu? Você fica agora com o Fala Brasil. Tchau, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto